Por que agora a gente sai para a rua dizendo que a gente tem que morrer para salvar a economia? E na Lava Jato a gente disse que as empresas podiam ser destruídas, o setor de petróleo e gás podia ser desnacionalizado, paralisado, milhões de empregos perdidos, porque não é só o emprego direto dessas empresas, que é responsável em torno de um milhão de empregos perdidos de 2015 para cá, mas o emprego indireto, a paralisia desse setor sem fortes efeitos econômicos. Tem uma estimativa de que a corrupção que a empresa foi vítima é em torno de 6 bilhões, um absurdo, é uma cifra que a gente nem conhece. Agora o impacto econômico de um ano de Lava Jato custou 146 bilhões de paralisia de investimento dessas empresas e de queda de arrecadação fiscal, porque a empresa para de operar, ela demite os trabalhadores e ela para de contribuir inclusive na tributação para o Estado. Ou seja, você tem uma operação que tem um potencial destrutivo sete vezes maior que o que foi a denúncia de corrupção, sem que você não tenha nenhum tipo de mecanismo de responsabilização das pessoas físicas dessas empresas de acordos para que essas empresas possam operar. Ou seja, tem um impacto importante e não é à toa. Esse impacto inclusive tem consequências num memorando que o governo brasileiro assinou com o governo americano em 2019, abrindo o mercado de infraestrutura para as empresas estadunidenses. Ou seja, por que que naquele momento o discurso de salvar a economia não funcionou? Porque exatamente os setores que contribuíram para que essa operação tivesse esse efeito devastador do ponto de vista econômico, além de jurídico e político, que tem irregularidades imensas, mas porque isso era o interesse norte-americano de abrir esse grande mercado de um país com enorme mercado interno, com uma grande empresa, abrir esse mercado para que as empresas americanas viessem aqui explorar a infraestrutura no Brasil, transferindo renda para o seu país de origem, gerando emprego e renda provavelmente lá fora, drenando esses recursos e desnacionalizando a economia, tornando cada vez mais vulneráveis às empresas estrangeiras e destruindo esse patrimônio que foi o desenvolvimento industrial, principalmente da engenharia e construção pesada, que a gente vinha desenvolvendo a trancos e barrancos. Então a operação Lava Jato tem um impacto muito significativo, eu mostro no meu artigo, tanto no emprego, mas também nessa lógica de criminalização do gato público, né, essa ideia de que o Estado é corrupto, as estatais são corruptas, como se o mercado não fosse, aí qual é a solução para acabar com a corrupção? É tipo, o paciente tem um câncer, aí você mata ele, bom, você acaba com o câncer dele, né, mas você não resolveu o problema, então você acaba com a política do Estado, você criminaliza o Estado, você criminaliza a Petrobras, você destrói a única cadeia produtiva onde a gente tinha a competitividade internacional, que era o setor de petróleo e gás, e aí você, no final das contas, está destruído, as empresas não podem operar mais, estão proibidas de operar, e aí você tem obra de infraestrutura para fazer, porque o Brasil é um país em construção, você abre o mercado para as empresas estadunidenses. Pronto, essa é a forma com que, inclusive, no Iraque, na Guerra do Bolto, não conseguiram. No Brasil, você não precisou nem fazer uma guerra para abrir, desestruturar completamente o setor produtivo do país e abrir para as empresas americanas. E isso precisa ser falado. E eu acho que agora que as denúncias do Intercept mostram que o Sérgio Moro não era só juiz, mas era acusador, era investigador, ele dizia como que a operação tinha que ser feita, mostra que, além do objetivo de criminalizar a esquerda, né, de criminalizar o PT, tinha esse objetivo de desestruturar esse patrimônio essencial para o desenvolvimento econômico, que é a infraestrutura, o setor industrial e o contexto do petróleo e gás.